Olá, bom dia pra você. Começa hoje a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. Mais de 40 milhões de famílias vão ser beneficiadas. No Distrito Federal, cerca de 1.700 pessoas recebem moradias pelo programa Casa Verde e Amarela. E veja também, começam hoje as inscrições para o Sisu. Terça-feira, 6 de abril de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Começa hoje a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta, conta pra gente quem recebe o benefício hoje. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Hoje, quem recebe a primeira parcela do auxílio emergencial nessa nova etapa do programa são as pessoas nascidas em janeiro. São mais de 2 milhões e 300 mil famílias que recebem o auxílio nesta terça-feira. O dinheiro vai ficar disponível na poupança social digital. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boleto, compras na internet e também pode ser usado nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Entre duas e quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O auxílio emergencial de 2021 vai ser pago em quatro parcelas, entre abril e julho, e deve chegar a cerca de 40 milhões de famílias. Tem direito a receber famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O investimento é de 44 bilhões de reais. Tem direito ao auxílio emergencial famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá nova fase de inscrições. Nesta terça-feira, recebe o auxílio emergencial quem nasceu no mês de janeiro, como a Juliana. Ela é artista de circo e está sem trabalhar por conta da pandemia. Juliana afirma que as novas parcelas do auxílio vão ajudar a manter as contas em dia. Vai ser muito importante porque atualmente eu não estou trabalhando, o circo não está funcionando e isso vai complementar muito para comprar alimentos mesmo, para alimentação vai ser super importante. O benefício será pago em quatro parcelas com valor médio de 250 reais. As famílias chefiadas por mulheres recebem 375. Quem mora sozinho tem direito a 150 reais. O pagamento será feito nas contas digitais da Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Quem nasceu no mês de janeiro recebe a primeira parcela em 6 de abril. Quem faz aniversário em fevereiro recebe na sexta-feira, 9 de abril. Os pagamentos seguem de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que recebem o auxílio emergencial em 30 de abril. O saque em dinheiro também será de acordo com o mês de nascimento. Quem faz aniversário em janeiro poderá sacar no dia 4 de maio. E os nascidos em dezembro vão sacar o benefício em 4 de junho. Já quem recebe o Bolsa Família vai ter o benefício com maior valor. Seja o Bolsa ou o auxílio emergencial. E recebe pelo calendário já existente do programa, nas contas de depósito cadastradas. O primeiro pagamento será em 16 de abril. E nós estamos aqui em frente a uma agência bancária da Caixa Econômica. Mas o beneficiário não precisa se deslocar até a agência da Caixa para evitar filas e aglomeração. O telefone 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, nas 24 horas do dia, para atender os beneficiários. E para saber se tem direito ou não ao benefício, basta acessar o site cidadania.gov.br barra auxílio. Renata, voltamos com você. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo continua seguindo a agenda de privatizações e concessões para a recuperação da economia. Só nesta semana estão previstos leilões de portos, aeroportos e ferrovias, com expectativa de 10 bilhões de reais em investimentos. Guedes falou ainda sobre a nova rodada do auxílio emergencial, que ajuda na proteção dos mais vulneráveis. O auxílio emergencial são 44 bilhões e já começa agora, nessa semana. 44 bilhões entrando na corrente de consumo aí. Então, os invisíveis já estão protegidos de novo. Já estão protegidos de novo, os recursos começam a chegar. E, curiosamente, janeiro e fevereiro, sem o auxílio, a economia estava voltando com força. Então, ela deu sinais de que estava voltando e os invisíveis já estavam retornando ao trabalho. Estava todo mundo de novo vendendo na rua, vendendo na praia, etc. Daí até um pouco desse recrudescimento. Mas vocês veem que a economia voltando, os invisíveis voltam também. Nesta segunda-feira, o sonho da casa própria virou realidade com a entrega de mais de 400 apartamentos pelo programa Casa Verde e Amarela, em São Sebastião, no Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento. A espera foi longa, mas chegou a vez de Maria. Orgulhosa dona de casa, exibe a chave do novo lar, que para ela representa um futuro melhor. A alegria é grande, né? Isso aqui foi suado, foi esperado muitos anos, 40 anos esperando. Assim como Maria, outras 435 famílias começaram a receber as chaves da casa própria com a inauguração dos residenciais Crixá 4 e 5 em São Sebastião, no Distrito Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve presente e entregou simbolicamente algumas chaves. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia. E o que dói no coração da gente? De quatro pessoas que nós aqui entregamos de forma simbólica a chave, uma é aposentada e três estão desempregados. Três desempregados, pessoas humildes. Só Deus sabe como estão sobrevivendo. É o discurso que eu bato na mesma tecla desde março do ano passado. Temos dois problemas pela frente gravíssimos ainda, o vírus e o desemprego. No total, cerca de 1.700 pessoas serão beneficiadas com a conclusão das obras localizadas aqui em São Sebastião. Os dois condomínios que integram o programa Casa Verde e Amarela receberam mais de 53 milhões de reais em investimentos do governo federal. O programa Casa Verde e Amarela, política habitacional do governo federal, foi lançado em agosto do ano passado e regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O ano passado nós entregamos mais de 400 mil unidades habitacionais. Esse ano nós vamos repetir e aumentar um pouco mais. Os testes da vacina 100% nacional contra a Covid-19 devem iniciar ainda neste ano. O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Pontes durante entrevista ao programa Voz do Brasil nessa segunda-feira. Nós entramos agora com essa vacina, vamos entrar assim que a Anvisa liberar, né, os testes de fase 1 e 2, né, com 360 pacientes e depois a fase 3 com mais 20 mil pacientes. No meio dos testes com 20 mil pessoas são feitas aberturas, assim como foi feita com as vacinas que estão aí hoje e aí é feita essa abertura ainda esse ano, eu diria lá, para o final do ano. Havendo então a eficiência e a segurança da vacina comprovada, ela pode ser utilizada então aqui no Brasil. E falando em vacina, vamos ver agora como estão os números da vacinação contra a Covid-19 pelo país aqui no telão. Até o momento foram distribuídas pelo Ministério da Saúde a estados e municípios 42 milhões 956 mil 226 doses. Desse total foram aplicadas aí 21 milhões 960 mil 953 doses. A gente pode ver que as pessoas vacinadas com a primeira dose somam 16 milhões 910 mil 830 e as pessoas vacinadas com a segunda dose somam mais de 5 milhões de pessoas que já tomaram essa segunda dose. E esses números você pode acompanhar pelo site localizassus.saude.gov.br. E ontem teve reestreia do programa Sem Censura com a nova programação da TV Brasil e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi o convidado. Na reestreia do programa, o ministro das Comunicações respondeu às perguntas de jornalistas e da apresentadora Marina Machado. Entre os assuntos discutidos, o ministro falou sobre a importância da comunicação na pandemia e sobre o vacinômetro, presente em 27 capitais. Uma forma de acompanhar o número de vacinas que o governo federal já enviou para os estados. Fábio Faria comentou o atual momento político do país, as mudanças ministeriais recentes e falou sobre as prioridades do Ministério das Comunicações, entre elas o 5G, a nova geração de internet móvel. Tecnologia de 5G para os próximos 10 anos. Nós iremos deixar esse grande legado para a população, conectar o Brasil, levar a internet para todos os brasileiros. Nós temos essa missão, fazer com que a gente consiga ter um diálogo num momento em que o Brasil está amplamente dividido e a gente precisa dialogar, conversar com todos os entes. Seis novos ministros tomam posse hoje no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos agora conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a transmissão de cargos de ministros está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã e vai acontecer aqui no Palácio do Planalto, na sala de audiências. O presidente Jair Bolsonaro dará posse ao ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e ao ministro da Defesa, Walter Braga Neto. E também ao ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também será simbolicamente oficializado no cargo, já que ele já assinou o termo de posse de forma reservada no último dia 23 de março. O mesmo acontece com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, e André Mendonça, que retorna à Advocacia-Geral da União. Ambos assinaram o termo de posse na última terça-feira. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo pra gente, direto do Palácio do Planalto. Vamos falar de educação? Começam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 209 mil vagas, a maioria delas em universidades e institutos federais. Para se inscrever, basta acessar o site do SISU. Podem participar os candidatos que fizeram o Enem de 2020 e que tiraram nota superior a zero na prova de redação. O grupo Heineken Brasil adotou o Parque Quilombo do Flechal, que é uma reserva localizada no Maranhão. A empresa vai investir mais de 450 mil reais na conservação ambiental da unidade. A iniciativa faz parte do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente. O protocolo para adoção da área foi assinado em São Paulo pelo ministro do Meio Ambiente e por um representante da Heineken. A reserva Quilombo do Flechal é uma das 132 unidades de conservação que fazem parte da primeira etapa do programa Adote um Parque. Se nós chegarmos até o meio do ano com cerca de 50% das unidades de conservação, será um grande feito. E é um programa inédito, que não tínhamos aqui no Brasil, e que ajuda realmente a cuidar de 15% do território do bioma amazônico. Com um acordo firmado com o Ministério do Meio Ambiente, a empresa parceira nesta adoção deve investir 467 mil reais para a preservação da área. Os recursos são enviados diretamente às unidades de conservação na forma de serviços e produtos. A gente tem uma plataforma muito importante de sustentabilidade, com a preservação de recursos hídricos, com o gerenciamento de emissões de carbono, e estando próximo de regiões tão relevantes como a Amazônia, para a gente realmente agrega muito nesse sentido. Muito legal essa iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, né? Olha, o Brasil em Dia fica por aqui. As reportagens de hoje você pode conferir em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente na TV Brasil. Uma ótima terça-feira. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri